Oi, oi, oi meus amores, bom dia! Como vai vocês? Espero que todos vocês estejam bem, gozando de saúde, né? Isso é o que importa nas nossas vidas, ok? Galerinha, hoje a Maria está aqui com uma maravilhosa feijoada à mineira, feita pela Maria, beleza? Vou estar mostrando para vocês passo a passo como que ela faz a feijoada dela. A minha feijoada, ela não vai hoje, eu não fico lá fritando não, tá? Eu já ponho os temperos tudo na panela, tá? Deixo de um dia para o outro. Você pega o pezinho do porco, isso aqui, tá? Depois que você ferventou na água, com vinagre, você deixa, dá uma fervura aí de dois minutos e escorre e lava muito bem. Todos os ingredientes da sua feijoada, você ferventa ela. O segredo é isso também, tá? E depois você vai no forno e sapeca ela. Eu, depois que eu limpei ela, eu vou e sapeca, beleza? Aí depois bastante alho, cebola, cebolinha, tá? Que eu estou colocando. Eu vou estar para vocês verem. Olha aí, ó. Tem orelha, tem pé aqui, tem tudo aqui e eu deixo ela dois dias por outro. Então, aqui já está o feijão, tá? Eu já vou escorrer essa água e já vou estar colocando aqui. Então, aqui tem bastante alho, pimenta, pimenta feita por mim mesma em casa, tá? Então, aqui, ó. Um sabor incrível, a feijoada fica suculenta. Tem pessoas que falam assim, ah, ela só fica boa no outro dia, no mesmo dia não fica boa. Não, isso depende de como você vai fazer a sua feijoada, beleza? Porque eu não fico aqui mexendo, mexendo não, tá? Vou ver se dá para vocês verem. Ó. Já tá no fogo, então eu não fico aqui como muita gente fica mexendo. Hum. Então, aqui eu já vou colocar aqui, tem alho, pimenta do reno. Se você aí na sua casa tem aquela cebolinha, coloca também que vai ficar caldo que nó, de carne, um espetáculo. Maravilhosa! Pronto. Pronto. A feijoada aqui. O feijão. Eu deixei dormir na água, tá? Já ficou aqui de morro, do dia por outro. Beleza? Eu faço assim, certo? Então, eu quero que vocês, eu quero que vocês aprendam com a Maria. Beleza? Meus amores, é isso, olha. Aqui não tem óleo, eu não selo a feijoada, tá? Aqui tem todos os temperos que vocês estão vendo, pimenta malagueta, pimenta do reno, cebolinha, a cebola, né? Mesmo também, bastante alho. Então, o segredo dela é esse. Então, cada um tem a sua maneira de fazer. Então, cada cozinheiro tem a sua técnica de estar fazendo aí. Então, a minha fica suculenta. O pessoal aqui em Londres, né? Na churrascaria onde eu trabalho, eles adoram a feijoada. Eles gostam muito. Sai de lá falando até, ok? Então, eles... Aqui em Londres é o que eles mais gostam, tá? Então, faz aí do jeito que a Maria tá falando pra vocês, ok? Que vai ficar um espetáculo. Galera, é isso. Eu volto pra mostrar pra vocês o resultado da feijoada e o acompanhamento dela também, que é couve. Hoje vai ser uma farofinha de cebolinha e laranja também, tá? Que não pode deixar de faltar o acompanhamento da feijoada laranja, galera. A nossa feijoada mineira, ok? A Maria volta pra tá mostrando pra vocês como que ficou a feijoada, ok? Só mais um segundo. Aí, ó. Tô mostrando. Aqui não tem azeite ainda. Tô dourando o alho pra tá colocando aqui. Eu deixo ela dormir temperada de um dia por outro com todos os ingredientes, ok? O pé do porco tem que ser lavado separado dos outros ingredientes. Não misture, por favor, beleza? Aqui tem cebolinha, orégano, tem todos os temperos, tá? Tô dourando o alho aqui pra tá colocando. Vou mostrar que não tem azeite. É só um fiozinho mesmo pra dourar o alho. O pé, orelha, rabo, ele tem que ser ferventado com vinagre. Meio copo de vinagre vocês colocam na água, tá? Aqui tem folha de louro, ó, pra poder ficar saborosa. Pimenta malagueta, um espetáculo. Olha o alho. Aqui, ó. Tá? Tá? Já coloquei o orégano, já coloquei, é, salsa, beleza? Aí. Já tá praticamente pronto. Só o alho aqui, tá? Eu vou colocar o alho. Agora eu faço. Faço isso aqui. E você vem e coloca aqui. Beleza? Uma feijoada bem amineirada mesmo, galera. Eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado e os acompanhamentos. Ok, meus amores? Só mais um segundo. Aqui, ó, meus amores, o alho, o ouro, tá? A cebola também, tá? Então, uma feijada de colorau, ok? E agora eu coloco três ovos. Beleza? Vai ficar hiper saborosa, tá? A farofa de acompanhamento da feijoada de... Oi, oi, meus amores. Voltei pra mostrar pra vocês como que ficou a feijoada mineira. aqui, ó. Feijoada maravilhosa, suculenta, ok? A Maria também vai até a residência de vocês, ok? O meu e-mail vai estar na descrição do vídeo e o número do telefone também. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o acompanhamento. Pra couve poder ficar bonita, vocês doram o alho, né? E depois apaga o fogo e dá aquele choque pra ela ter que ficar assim, verdinha. Essa aqui é a farofa de cebolinha com alho, ok? Bastante alho, já tá aí eu mostrando, explicando tudo direitinho, ok? Dora o alho e depois, logo em seguida, vocês colocam aqui mais ou menos três ovos. Isso aí depende, né, da quantidade de pessoas que vocês vão estar servindo, ok? E não pode deixar de faltar também, que acompanha a feijoada, a laranja, ok? Então isso aqui não pode faltar na feijoada de vocês aí no cardápio aí, ok? Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui e não esquece aí vocês, não perca tempo, tá? De estar dando aquele like pra Maria. O canal da Maria tem que crescer, beleza? Vai! Tchau, tchau!